Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje vou-vos levar um dia comigo. Convém-no tomar o plantar, são 10 da manhã e vamos ver se vão gostar de me acompanhar neste domingo ainda de pijama, mas hoje prometo que vou tirar o pijama hoje. E olha quem está ali, Pituja. Está danada que a mãezinha e o pai saem aqui da caminha. Então vamos lá. Tchau, tchau, tchau. A mãe me mandou da caminha. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Tchau. Tchau. E agora vamos tomar o que no almoço. E vai, um pratinho cheio de fruta que vocês viram a preparar, e orgulho com granola caseira que só faço, e se calhar também com mais uma bananita. Vamos lá. O dia começa sempre bem e o Marinho disse, na cozinha, a preparar a comidinha dele. Que vai comer uma aveia, com linhaça, muita frutinha, que ele tem que ficar muito forte. Não é mordinho? É sim. Entrei os teus dotes a cortar a parinha. Fininhas, rodelas, parece um queijinho. Só que a gente não come queijo. Não. Não. Só que há um beijinho, um bom dia. E agora está na hora de tirar este pijaminha. Bem, já me dámos roupinha. Estou aqui, de fato, treino. E também vou calçar as minhas botinhas de borracha. Porque hoje é domingo, tenho as minhas funções a fazer aqui em casa. Quem não sabe, eu não tenho luz da companhia, da EDP, nem tenho água da rede. Então, nós aqui temos sempre de manhã que abastecer os depósitos. E temos também sempre que tirar água do furo para abastecer os nossos depósitos, nos abastece a casa. E também de manhã, normalmente, não temos assim luz. Só a partir aí do meio-dia. E então, temos que dar gerador para conseguirmos fazer alguma coisa da parte elétrica, né? Ou de frigorificar trabalhar, fazer umas serradas, etc. Por isso é que eu recorro mais ao fogão quando vocês me vêm a cozinhar. Então, vou-vos mostrar um bocadinho das tarefas que são do meu marido, essas de encher os depósitos. E também de carregar lenha para a nossa lareira para logo à noite. Também deixamos já esse tratado. Vou-vos mostrar já a seguir. E tu já fica? Eeeey, está bem! Está um dia lindo! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto E gravar? Legenda Adriana Zanotto Bem, hoje também é dia de pormos os restos, os alimentos da semana Como viram aquele potinho cheio de frutas e legumes Aqui na minha composteira Já está a ficar grandinha? E hoje também tenho que apanhar uns restinhos de folhas e assim Para pôr por cima E aí É, talvez deve-me dar a tomar Mulher do ar Não é só ter que é... Agora ali o nosso pitbull E vai ele, pitbull Nosso pitbull Aí está Um excelente trabalho por parte da senhora André Marques Um excelente trabalho por parte da senhora André Marques Bem, e agora lá vamos nós apanhar lenha Que isto não é só Sentar o cozinho na lareira à noite Então hoje é dia de também apanhar lenha Todos os domingos de inverno apanhamos um bocadinho de lenha Às vezes vão gostar de estar em contato com a natureza Eu adoro esta parte Eu vou apanhar pinhas Mas tu vais cortar lenha, não é? Então pronto Como podem ver estamos aqui no meio do mato Como eu gosto Estamos a aproveitar que este ano Devido aos fogos A mandar alguns pinhas abaixo E também limparam as ramas dos pinhas Para ficar um bocadinho mais altas aqui nas copas Para se acontecer algum momento ou de fogo Haver um bocadinho mais de resguarda, não é? E então aproveitamos Para apanhar e cortar Aqui os pauzinhos Ainda as camisetas Claro, aqui estamos a ver Aqui está Aqui está Ainda o chão Ainda o chão Oxente Logo Aqui está Ó Ciones Bem, já terminámos aqui então a nossa tarefa da manhã Ponhámos ali um carrozinho de lenha E agora vamos almoçar Até já Chiclapis 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 Então aqui estamos na hora do almoço Já é uma e meia Uma e meia E vamos comer Vou-vos mostrar aqui Vamos comer arrozinho Ai arrozinho Arrozinho e cogumelos Está com o meu marido Está ele a comer Eu vou comer Eu vou comer como eu estou a fazer dieta Ficar o verão fit No meu projeto fit Então vou comer aqui uma alfacinha e um espinafre Grão e feijão temperado com azeite e vinagre Como sabem eu uso Azeite biológico Este compro no continente Também uso vinagre biológico Mas ainda não estou a usar Está ali ainda na dispensa Porque está a acabar aqui este restinho Do vinagre que eu tinha dote E sal dos himalais E esta é a minha refeiçãozinha Pois a seguir vamos limpar a casa Não, estou mentindo Não vou limpar a casa ainda Porque vou aproveitar que tenho sol Como sabem Energia do sol Para ter eletricidade dentro da minha casa Então vou aproveitar para ver um filme Qualquer coisa assim Mais ou menos aí até às 4, 5 da tarde Mais tarde, às 6 horas ou 7 Consigo ver um filme E depois é que vou para a cozinha Preparar o meu A minha semana Arranjar os meus legumes E assim Porque leguminosos já cozi Então tenho cozida já E depois vou dar um jeitinho Arrumar a roupa Coisas de mulheres, não é? Que vocês sabem Mulheres que sabem Arrumar a roupa Arrumar a cozinha Porque o meu marido, como sabem Ele dava a louça Mas a cozinha Ao domingo Sou mais ou menos eu que trato Para dar aquela fascina geral E tratar da comida E vou ver se tenho tempo ainda de aspirar Mas vamos ver Porque aqui a luz está contada Então vá, beijinhos Até já! Vou só mostrar Que é que está a Matheus chateada Quem está aqui? Danadinha também de comer Um grãozinho Minha cabela também se pudesse É muito chata Minha Dodo Minha Pituxa Tem muitos nomes Ela é Dodo, é Pituxa Minha Dodo 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 O meu filme merece uma boa pipoca e eu estou aqui a fazer uma pipoquinha, então vamos voar, uma pipoca e um filme. Aqui está a bela da pipoca, feita por mim e o filme. Bem, agora está na altura do jantar e eu vou preparar o jantar e algumas coisas para durante a semana. Não se assustem aqui para a desarrumação da minha cozinha, porque isto é a minha medida real, não te vá a fumar nada para fazer este vídeo. Então vamos lá! Uma dica, estou a fazer sopa de abóbora e eu faço com estas abobras assim. Eu faço com a casca da abóbora, só tiro a semente e vai para a panela. Porque elas dão muito trabalho a descascar. Por isso hoje a menta é espinha de abóbora para os jantares. E o Bruno é capaz de comer... o Bruno é o meu marido, para quem não sabe. não é marido, porque eu não sou casada, mas namorado. Deve-te comer mais qualquer coisa, um pãozinho, se calhar mais um grão, um feijão. Mas depois eu mostro-vos a janta. Também, como estão a ver, já comeu um buchinho. Ainda não arrumei nada em casa. Agora vou fazer o jantar e depois é que vou dar uma arrumadela. uma vasita para a próxima piscina. Viste só ter uma folga? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui já cozi a minha cor, vou fazer depois de um bocadinho salteada. Aqui está a minha sopinha. Aqui também está o que eu já preparei, ali aqueles palitinhos de cenoura e pepino para amanhã. Aqui está uma alface, iceberg biológica, que ele está para a ruer ali, é grão, quinoa e feijão preto. E ali está a frutinha que eu apanho no quintal. E um bocadinho, um nabo e umas cenouritas. Aqui temos os abacates, o tomatinho e o pimento, leite e molho de tomate. Também estou a experimentar este som aqui, mas eu achei com muito açúcar. Mas não recomendo muito. Bem, espero que tenham gostado neste vídeo e que tenham gostado de passar um dia comigo. E espero-vos no próximo vídeo. Não se esqueçam de comentar aí abaixo, se tiverem algumas dúvidas. De subscrever o meu canal, seguir-me nas redes sociais, Facebook e Instagram. E um beijinho para vocês. Tchau!